Eu tenho várias cozinhas para vocês, ontem eu estava mal na barriga, o que aconteceu? Tudo? 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 O que é isso? O que é o poder? O que é o poder? Namaste, meu irmão do Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Ele vai fazer o que hoje? Botar o cabelo. Fazer a barba. Ela vai fazer o que? Outra publi? Não, vou não. É mentir, vou não. Vou não. 3.800. 3.800 na publi. Eu não vou fazer... Ricardo, Ricardo. Ricardo é sério, viu Ricardo? Não estou de graça não, isso é sério. Eu estou de graça com você. Brincadeira tem hora, estou me avisando. Rapaz, é uma publi. Eu não já falei? Ô, Ricardo! Rapaz, para com isso. Me vir, eu não vou fazer não, seu ridículo. Eu já conversei com vocês contratantes, que as públicas... Ricardo, vou meter essa boca para na sua cabeça, Ricardo. Rapaz, você já disse que eu não ia brincar, isso daí era brincadeira. Oxi. Vou meter na sua cara. A minha avó é muito linda, ela anda com as beiras. O único problema dela é que ela virou mulher gaieira. Ela virou mulher gaieira. vai pegar, chega aipa. Gente, num chicado, mano. Tira essa cara minha. Não que a minha, aquela normal, o Ricardo. Não que a minha, aquela normal e ela vira essa batata. Tira aquela verdadeira. É normal e... Tira aquela verdadeira. É normal e... Tira a sua cara que a minha. E a minha? Ricardo, não bota nessa mãe essa cachorra aí, velho. Tira a sua chave, vendo que ela é majuca, não quer dizer? Pagode da ofensa A minha avó É muito linda Ela é um guizinho O único Problema dela é que ela Traiu meu vô com o vizinho Olha minha gente A minha filha é tão vazia que ela tem no caso Como casado Agora deixa eu falar a verdade Não sei o que tem no caso Como casado não, é ela A ditacuja é ela Eu não, agora ela gosta Essa fome em mim É ela Tá vendo gente E de 10 minutinhos A água chega na sua casa Depósito Mura Por isso que eu não canso De avisar pra vocês Então De água Gás de cozinha Carivão Bebida Gelo Gente Depósito Mura Vocês encontram de tudo isso Tá Só fecha dia de terça-feira Terça-feira Claro né minha gente É um descanso pra todo mundo Só tem que descansar Mas Fora isso Qualquer dia que vocês Precisar Desses itens Que eu falei É só ligar Depósito Mura junto Beleza? Deixa eu fazer uma correção Eu falei que ele Dia de terça-feira É um descanso pra todo mundo Não O depósito Mura Só tá fechado Dia de terça-feira Sem ser isso Qualquer dia da semana Final da semana Ele tá aberto Tá me ajudando